E aí, beleza? Essa é a terceira parte da troca do cabo. É a troca da bola. É o terceiro vídeo. Mostrando a troca da bola da bola de bate-bola do Nau. Agora a terceira parte eu vou amarrar no cabo. Amarrar no cabo. Amarrar no cabo aí. Enfia duas pernas. Em um lado, em um buraco. Enfia mais dois no outro buraco. Aí, o pé vai arrumar no terceiro buraco. Aí, dá um nó. Duas vezes. Aperta. Aí, pega a outra perna. Dá um nó. Dá um nó. Fica bem apertado. Aí, agora você vai enfirar umas duas pernas no quarto buraco. São quatro buracos. São quatro buracos. São quatro buracos. Sobras sionalzinho. Só trazer aqui no maldo, que o maldo bota com a bola pra você. Só vai pagar R$7. Aí essas sobras aqui você bota dentro do cano, entendeu? Ela fica lá pra dentro do cano, não vai aparecer. Essas pontas. Tchau. Aí você amarra mais essa perna aqui, dois nó, vai ficar bem, dá pra aperta, dois nó e aperta, pega mais uma perninha amarra, dois nó, aperta, aí as pontas você vai jogar pra dentro do cano, que aí as pontas não vão aparecer, vai ficar lá dentro do cano, escondidinhos. Dá trabalho trocar uma bola, dá trabalho, não é mole não. Dá trabalho. Vamos ver se essas pontas aqui... Enfia. Acabamento. Tem mais uma pontinha aqui. Aí vai dando acabamento. Vai jogando pra dentro do cano, não vai aparecer as pontas. Aí... Pronto. Aí você acerta aqui, vai ficar certinho aqui. Vai arreta. Aí agora vem o acabamento com a fita, finalização. A fita vai fechar e vai tampar. Aí vai ficar aquele acabamento bonito. Pronto. Fazendo em X. Botando a fita acima em X. Puxa, pronto. Né? A fita se aprumar. Vai tampando. Vai tampando. Vendo em X. Vai tampando. Vendo em X. Aí dá uma... Pra ficar... Pra ajustar, chegando no ponto. De novo. Um X. Um X. Um X. Agora do lado de cá. Um X. Um X. Um X. Custa. Chegar no ponto. Aqui. E um V. Um X. Em X. Um X. Um X. Um X. Um X. Vou dar uma apertadinha com o dedo, com as contas do dedo e agora o acabamento final. Pronto, tá feita a troca de bola, tá vendo, fica novinho em folha de novo, tá vendo. Obrigado.